O vice-reitor da Universidade Estadual de Maringá, professor doutor Júlio César Damasceno, vai estar ao lado de agora em diante do professor Mauro Baesso, nessa nova equipe que assume a reitoria aqui da universidade. E ele está com a gente para falar um pouco dessa nova etapa, desses trabalhos. Olá, professor. Olá. Obrigada pela presença, tudo bem? É um prazer essa oportunidade de conversar com a nossa comunidade, com você. Claro. Professor Júlio, como será então a sua atuação ao lado do professor Mauro Baesso, lá na reitoria? A atuação vai ser uma atuação de parceria. Já iniciamos o trabalho frente à reitoria da universidade com muita dedicação. Muito a se fazer, primeiro, tomar pé da situação, conhecer a fundo todos os detalhes administrativos da Universidade Estadual de Maringá, em que pese a nossa experiência já no conselho de administração. Mas existem muito mais informações que fogem a nossa capacidade de conhecimento. E esses dias iniciais, naturalmente, são dias de conclusão de formação de equipe, organização da equipe. A equipe já está trabalhando, já está produzindo resultados em cada pró-reitoria, em cada setor. E é isso, né? Então, esse início, de fato, é o início de conhecimento da universidade, sem esquecer que a universidade não pode parar. Ela continua funcionando a todo vapor. Nós estamos já finalizando o ano muitas coisas por fazer. Então, nós estamos aí dividindo o nosso tempo entre formar a equipe, organizar a equipe, conhecer a universidade e conduzir a universidade, porque a universidade não para, ela continua. Durante a campanha, vocês defenderam uma administração de mudanças. Correto. O que vocês já estão fazendo para que isso entre em funcionamento? Bom, primeiro, eu acho que a primeira mudança importante, e isso tem um impacto, acreditamos, na administração da universidade, é o critério de escolha das pessoas para comporem os cargos. Como nós dissemos, e eu acho que agora as pessoas entenderam, é que nós não fizemos qualquer tipo de negociação eleitoral em função de cargos. Nós não tivemos esse tipo de negociação. Portanto, as pessoas que estão ocupando os cargos, elas estão sendo estudadas, muita conversa, e respeitando, na medida do possível, o perfil das pessoas para ocuparem os cargos. Eu acho que isso já é um diferencial para não se correr o risco de se colocar pessoas que não tenham o mínimo preparo ou conhecimento para desempenhar uma função. Então, até o processo de aprendizado e colocar todo o seu potencial para a Universidade Estadual de Maringá, o tempo é muito longo. Então, o que a gente imagina é que os resultados já apareçam mais rápido em função desse critério. Além disso, procuramos escolher pessoas que têm na sua história comprovadamente realizado muitas coisas na universidade. São pessoas que desenvolvem projetos, são pessoas que trazem recursos para a universidade. Portanto, com isso, a gente imagina que, principalmente no primeiro escalão e segundo escalão, que foi ainda a nossa ação maior, que eles possam reproduzir ou repetir o desempenho deles como pessoas acadêmicas e mesmo administrativa em nível de departamento ou mesmo de centro, agora nesses cargos que ocupam. Esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante destacar. O segundo ponto que eu acho importante é a questão da relação da reitoria com a comunidade universitária e a nossa sociedade regional, local, enfim, estadual, de uma relação aberta, proativa. Nós vamos procurar essa relação com a comunidade e de uma forma muito transparente. Eu acho que os problemas, quando eles existem e quando eles são compartilhados, as pessoas tomam pé da situação, nós temos todos jogando no mesmo time. As energias são convergentes e, com isso, a gente pode aproveitar a rede existente, porém não ainda acionada pela universidade, para que esses problemas possam ser resolvidos em rede. Então, imagine um problema, por exemplo, de contratação de pessoal que nós temos e é muito sério. Eu acredito que nós possamos simplificar a resolução desse problema ou acelerar a resolução desse problema acionando a rede local, as lideranças políticas, empresariais e outras, a sociedade organizada. A Universidade Estadual de Maringá, nós temos dito, ela está em sete localidades, todas essas localidades com lideranças políticas, lideranças da sociedade organizada e tudo mais. Então, esse é um outro diferencial. Uma outra mudança que eu acredito que nós vamos implementar é a questão da transparência. Não temos o que esconder. A nossa relação com os conselhos, por exemplo, os conselhos superiores, ou as instâncias deliberativas em todos os níveis na universidade, será de total transparência. Não temos nada a esconder. Pelo contrário, nós temos que municiá-los de muita informação, pois os conselhos precisam. Eu era conselheiro até a semana passada, então, passamos por alguns momentos de muita angústia nos conselhos porque nós precisamos de informações, nós precisamos participar totalmente da vida da universidade e em alguns momentos nós nos sentimos aliviados do processo, com falta de informação e isso causou muita dificuldade em nosso trabalho. Então, esse é um outro processo importante. E outra questão de mudança é ter objetividade nas ações e metas. Metas claras de ação e foco no alcance dessas metas. Acho que com isso a gente consegue avançar, em que pese todas as dificuldades que todos nós sabemos que iremos passar nos próximos anos. Então, nessa questão de transparência, o senhor acredita que é importante que a comunidade tenha acesso a tudo o que acontece aqui dentro da universidade? Claro, tudo, tudo. E vocês, a imprensa, vocês, profissionais da comunicação, são pessoas que defendem isso, né? Inclusive, tem estratégias para isso, inclusive em momentos de crise. Quer dizer, tudo tem que ser dito e existem métodos para se dizer as coisas. Então, nós precisamos avançar nisso, né? No processo de campanha eleitoral, nós ouvimos profissionais da área de comunicação e eles nos alertaram, dizendo que transparência não é simplesmente você disponibilizar dados, né? Você precisa disponibilizar dados de forma que as pessoas que acessam os dados transformem isso em informação, em algo funcional. Então, nós temos essa consciência e vamos procurar implantar um sistema dessa forma. Professor Júlio, o senhor é da área de ciências agrárias, exotecnista, foi coordenador da Fazenda Experimental da UEM, tá? Qual é a importância da fazenda para a comunidade em geral, para a nossa região aqui e também os projetos que existem lá? Bom, de fato, a Fazenda Experimental é o principal laboratório de ensino e de pesquisa e de extensão dos cursos de isotecnia e de agronomia sediados em Maringá. E a importância da fazenda inicia-se pela sua importância na formação dos nossos alunos. Então, lá na fazenda, nós temos todas as atividades, grande parte das atividades desenvolvidas no meio rural, né? Tanto na parte de produção animal como na parte de produção vegetal. Eu sou zootecnista, portanto, formado aqui pela escola, né? Me formei no ano de 1988. Portanto, trabalho na área de produção animal, mais especificamente na área de produção leiteira. Mas, para você ter uma ideia, né? Os nossos cursos de graduação, as nossas áreas de ciências agrárias, os nossos cursos são muito bem avaliados. E não só os cursos mais antigos, né? Como zootecnia e agronomia aqui em Maringá, mas os cursos dos campos. Agronomia e medicina veterinária em Moarama e engenharia agrícola em Cidade Gaúcha. São cursos que vêm alcançando desempenhos excelentes nas avaliações de diferentes organismos que avaliam os cursos. Inclusive, de acordo com o ranking Folha, a agronomia aparece entre os 10 melhores do Brasil e o melhor do Estado. Exatamente. Isso é prova da qualidade que nós temos aqui na Universidade do Estado de Maringá. Parabenizar os nossos professores acadêmicos, os alunos, os funcionários que trabalham lá na área de agronomia, né? E que isso não acontece, que não existe milagre. Isso acontece pela dedicação das pessoas, pela qualidade, pelo investimento em formação e estrutura. Não se faz qualidade em ensino, pesquisa e extensão sem investimento. Pretendem dar continuidade, então, nesses projetos em que se aproxima da comunidade local, regional, rural. Vocês pretendem dar continuidade? Exatamente. Esse é um outro ponto que nós achamos que a universidade precisa avançar muito. Nós dissemos o seguinte, a Universidade do Estado de Maringá é uma universidade fantástica, uma grande universidade. Devemos muito a esse modelo de desenvolvimento que nos colocou, nos posiciona no local em que nós estamos hoje. Mas existem alguns pontos que nós precisamos avançar. O mundo não está parado, né? Não está parado e nós precisamos ver como é que as outras instituições estão caminhando para que a gente possa, que a gente não perca o bonde da história. E existem dois pontos que nós acreditamos muito importantes, dentre vários, né? Mas um deles é essa comunicação com a sociedade. A questão da extensão. Nós precisamos avançar, inovar, incorporar novos métodos para que a nossa relação com a comunidade seja mais efetiva, mais intensa, mais produtiva. E a sociedade diz isso a gente, não é uma visão daqui para fora, é de fora para dentro, né? Então, dizendo às pessoas que estão nos assistindo, da nossa comunidade externa principalmente, externar o desejo dessa universidade em estabelecer uma relação cada vez mais estreita com a comunidade e com o desejo de que tudo que, se possível, tudo aquilo que a gente produzir aqui, em termos de formação humana e geração de conhecimento, que se transforme em elementos, em forças para desenvolvimento local. Nosso desejo é que a nossa universidade, uma universidade do interior do Paraná, gere desenvolvimento no interior do Paraná. A UEM vem fazendo isso? Claro que vem. Não podemos imaginar, por exemplo, o desenvolvimento de Maringá e região sem a nossa Universidade Estadual de Maringá. Mas nós temos a certeza que nós podemos avançar muito nisso. E a outra questão, na mesma linha, é a nossa relação com o mundo, né? Hoje nós pertencemos a um mundo cada vez mais interconectado e a Universidade Estadual de Maringá não pode ficar fora desse mundo interconectado. Então, nós temos que avançar muito. Tem sido feito um excelente trabalho em relação à internacionalização da universidade, mas nós precisamos avançar muito. Por exemplo, muitas universidades brasileiras e da América Latina oferecem cursos, alguns cursos, em língua inglesa. Nós precisamos tocar nesse assunto. Qual é o nosso desejo, a nossa pretensão? É fazer parte desse grande circuito mundial? Se for, nós temos que oferecer cursos em língua inglesa para que nós possamos atrair pessoas até aqui. Pesquisadores. Pesquisadores e alunos, alunos de graduação, inclusive. Então, esse é um exemplo, né? Dentre outras ações que pretendemos implementar. Esses são os desafios e, para a gente encerrar, então, são perspectivas positivas para os próximos quatro anos. Com certeza, né? Eu acho que somos otimistas em relação ao futuro da Universidade Estadual de Maringá. O professor Mauro, uma pessoa que tem destacado uma coisa que eu concordo plenamente, também partilho dessa opinião, nós temos o que se tem de melhor, né? O elemento, o fator mais importante necessário para o sucesso da nossa instituição são as pessoas. Nós temos o que há de melhor em termos de capacidade humana. São pessoas que todas que estão aqui, né? Salvo alguma coisa específica, mas todos esses mesmo, não sendo efetivo, né? Mas todos entram aqui por um processo de seleção. Nós nos metemos a um processo de concurso e não é fácil para ser concurso. Muitos deles muito concorridos. Portanto, são pessoas selecionadas e comprometidas com a instituição. Se nós temos isso, vocês podem ter certeza que nós vamos procurar sempre manter essa comunidade sintonizada e animada para que venha trabalhar com vontade, com desejo de colocar a Universidade Estadual de Maringá. Com isso, certamente, nós vamos avançar muito. Os outros fatores que são importantes são, mas o mais importante é esse. O resto a gente vai correr atrás e vai conseguir. Tá certo. Tá certo. Professor Júlio César Damasceno, vice-reitor, falando sobre essa nova etapa de desafios aqui. Muito obrigada, professor. Obrigado, Edi. Obrigado a todos. E aí Legenda Adriana Zanotto